Olá pessoal, segue mais um vídeo. Hoje é um vídeo muito, muito especial. Eu vou apresentar um presente que ganhei do meu grande amigo Bruno Grotti, que nem conheço ele pessoalmente, mas viramos amigos através aqui do canal, nos conhecemos pela internet, trocamos figurinhas sobre miniaturas, miniaturas de Fórmula 1, e ele estava desfazendo de algumas miniaturas, ele estava readequando a sua coleção, que é linda, a coleção dele é incrível, ele perguntou se eu poderia mandar um presente para mim, enfim, e chegou, eu vou abrir aqui, a caixa está lacrada, eu estou atrasado para fazer o vídeo, deixa eu tampar o endereço aqui, Bruno Grotti, então a caixa que lacrada, Bruno, antes de abrir, desde já quero agradecer, agradecer pela sua amizade, pelo seu conhecimento, por todas as ideias que trocamos, pela ajuda que você me deu a conquistar algumas miniaturas, e cara, sensacional, sem palavras, é o que eu falo para todo mundo, o YouTube, retorno financeiro nenhum, mas as amizades que eu construí através do meu canal, que é bem simples, valeu muito a pena isso, essa troca que faz todo o trabalho aqui fazer sentido, eu conheci algumas pessoas, não pelo presente, mas pelo um todo, é gratificante, eu fico muito feliz mesmo, então, sem mais delongas aqui, para não enrolar mais, também estou ansioso para ver as miniaturas, todas as miniaturas, deixa eu tentar abrir aqui, sem estragar nada, vamos lá, vou apresentar no detalhe, olha que carinho, tudo embalado, ah, não acredito, olha que lindo, essa aqui deve ser a surpresa na qual ele falou, sensacional, cara, que legal, a miniatura aqui da Hot Wheels, a linha Premium aqui, do carro do Bar, do Homer, né, aquele carro que ele foi para o espaço, né, sensacional, que lindo, cara, essa miniatura vai ter, vai ficar na minha coleção, e um lugar muito especial, junto com meus outros Hot Wheels, que bacana, cara, curti demais, essas outras miniaturas aqui, eu já imagino quais são, porque ele já havia comentado, essa aqui, que é uma grata surpresa, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, não, vamos lá, vamos abrir uma por uma, vou tentar aqui o vídeo sem danificar, sem prolongar, a minha filha está aqui comigo, Maria, pode ir abrindo, pode ir me ajudando, devagar, com calma, vamos apresentar a miniatura, miniatura, que sensacional, essa Ferrari, aqui, ó, Ferrari, 1948, 166 MM, que linda, essas miniaturas, daquela coleção Shell, né, não, não abre aqui, ó, olha que linda, sensacional, acho que elas são de flexão, né, não, não são, eu acho que são, porque é daquela, é uma promoção antiga da Shell, né, que linda, vou organizar, vou colocar junto com a minha coleção de Ferrari, abre outra, Maria, hoje também tem participação especial aqui da minha filha, me ajudando, aqui a minha filha abriu outra, olha que linda, essa aqui é aquela Ferrari de competição na base, olha que bacana, essa aqui abre a porta, mão inglesa, olha que interessante, sensacional, sensacional, eu não lembro o nome dessa Ferrari, mas que linda, bacana demais, que base bacana, base pesada, lindo demais, aqui Maria, vai abrindo essas duas aqui, olha essa Fórmula 1, sensacional, essa promoção da Shell, que teve essas miniaturas da Ferrari, eu não lembro o ano que foi, já tem um tempo, né, eu acho que foi meados de 2003, ou 2004, aqui não tem um ano dela, é que está embaixo da base aqui, depois eu olho com calma, para fazer a descrição do vídeo, mas que linda essa miniatura, sensacional, curti demais, faltam mais duas pessoal, abriu outra Maria, mais uma Fórmula 1, olha que lindo, esse tambor de freio, que é muito legal, né, que lindo, esse aqui da ano 50, 54, se eu não me engano, sensacional, olha o para-brisa, que legal, aqui não tem a descrição do ano, eu acho que não tem, muito legal, linda demais o pneu de borracha, mais uma na base, olha que linda, todas aqui, mais uma de competição, sensacional, e que interessante, mais uma aqui, mão inglesa, né, mais um RHD, que interessante, eu tenho aquela coleção da Ferrari, porém, não lembro, acredito que elas não sejam RHD, são todas LHD, interessante, essas miniaturas, ser mão contrária, bem interessante mesmo, que linda, mas esse aqui é o menos importante, mais uma base, então, aqui, quero agradecer novamente, ao meu amigo, grande amigo, Bruno Grotti, muito obrigado pelo presente, vou guardar essas miniaturas aqui, na minha coleção, num lugar muito especial, e o dia que eu tiver o prazer, de recebê-lo em casa, vai ser uma honra, poder compartilhar, contar a história, e, enfim, quero muito te conhecer pessoalmente, quero muito, você vem em casa, para poder discutir, conversar, e, e nos divertir, com a coleção, e quero agradecer muito, pela sua amizade, companheirismo, que, coleção, é, é legal, você, curtir miniaturas, você gostar de carros, é, é uma paixão, mas, o, o legal desse hobby, é a, é as amizades, que construímos, né, nesse percurso, e, Bruno, obrigado mesmo, você é uma das grandes amizades, que eu fiz aí, enfim, muito legal, é, como diz o meu amigo, Daniel Menezes, Maico Beppo, né, isso é, Raoc, né, é, você presentear, algum amigo colecionador, com uma miniatura, é, isso é, é gratificante demais, então, vou mostrar novamente, todas as miniaturas aqui, ó, essa Ferrari linda, que eu vou pesquisar depois o nome dela, e colocar na descrição aqui do vídeo, tem essa 166, aqui ó, 166 de 1948, também RHD, olha que interessante o detalhe, linda, né, eu tenho então agora a versão LHD e RHD, tem essa, também que RHD, olha que interessante, eu acho que essa coleção, a Shell trouxe pra cá, mas ela deve ter sido comercializada, ou no Japão, ou na Inglaterra, ou até mesmo na Austrália, porque são, é a mão contrária, né, essa aqui, essa Fórmula 1, bem legal, imagino que também seja de 52, 53, e essa aqui, imagino que deva ser 54, a 56, sensacional, muito linda, muito linda, e por último, esse presente aqui, muito do especial, esse carro do Homer, grande Homer Simpsons, que legal, sensacional, muito obrigado, grata surpresa, cara, adorei todos, adorei todos, eu vou, retribuir o presente, assim que, tem uma encomenda, que eu estou esperando chegar, e vou enviar pra você, em, em retribuição, meu amigo, então tá aí, se gostaram do vídeo, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, e siga também no Instagram, roubagarajedochico, até o próximo vídeo, um grande abraço, valeu, Tchau,